Feliz demais de estar pela segunda semana fazendo uma coisa que dá tanta alegria para mim, andando assim em território com essas pessoas, nesse lugar, para vocês. O Tamar Assunção, no álbum de Samba News Night, numa certa faixa, ele pergunta por que será que na morte não há o que torne? Só que na mesma faixa, ele mesmo responde eu poderia também viver 800 milhões de anos aqui neste planeta a verdade é a alegria, louco de tanta alegria, totalmente a revelia de Deus. A Tua Forra Bruna A Guarante A Guarante A Guarante A Guarante A Guarante A Guarante Em A disinfect O amor de Deus O amor da vida Aguando E vontade de machucar A nossa rua Vamos buscar qualquer lugar Pra que ela nos vá Pra qualquer qualquer Que ela nos vá A tua boca Aguando E vontade de machucar É uma conta Acho que vai arrebatar Vai arrebatar Desgraça, amor Aza, eu vou matar A tua boca Aza, eu vou te matar A minha boca Aza, eu vou matar A tua boca Aza Aza, eu vou matar A minha boca Aza, eu vou matar Aza, eu vou matar Aza, eu vou matar Não é a boca Aza, eu vou manter Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.